Novidade para você que quer fazer sua live com o menor custo-benefício possível. Com a nova placa de captura 4K para PC ou Mac, você tem uma conexão HDMI de entrada e saída para interface com sua câmera ou suíter e USB 3.0 para o computador e usar OBS, VMIX, StreamYard e fazer streaming para YouTube, Facebook e até Instagram e tudo mais que os softwares de streaming podem oferecer quando utilizados com esta super placa que você encontra aqui na Sigma.